O próximo recurso se chama quebra de página. Como sempre, vamos verificar lá onde está o recurso quebra de página aqui na nossa guia inserir. Foi lá, guia inserir, está aqui a quebra de página. Dá a tecla de atalho Ctrl Enter. Quebra de página. A ideia da quebra de página é permitir colocar o ponto de inserção na próxima página. Tu digita um texto e quer editar agora o restante do texto na próxima página. Aí tu usa a quebra de página. Para demonstrar isso, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Observa, eu vou diminuir um pouquinho aqui o nível do zoom para vocês. Não se preocupa por enquanto, eu só quero mostrar várias páginas ao mesmo tempo. Então aqui embaixo, nesta barra, vocês observam comigo aqui, tem uma barrinha deslizante que permite alterar o nível do zoom. Eu posso deixar o nível do zoom de 10% até 500%. Eu vou deixar aqui o nível do zoom bem afastado. E vou observar aqui que eu consigo agora enxergar uma página inteira aqui do meu documento. Observa. Inclusive, vou ampliar a página inteira do meu documento. Se eu estou editando esse documento e eu não quero mais digitar nessa página e quero colocar o ponto de inserção diretamente na próxima página, então eu vou usar a quebra de página. Observa, quando eu clico em quebra de página, o ponto de inserção foi direto para a próxima página. E aí eu começo a digitar o meu texto, então, nesta próxima página, como vocês podem observar. Depois, eu não quero mais editar nesta página, aí eu posso, de novo, quebra de página para botar o ponto de inserção na próxima página. Vamos fazer isso. Olha lá, vamos criar agora mais uma quebra de página e o ponto de inserção, de fato, foi para a próxima página e eu continuo digitando o meu texto. Então, a ideia é essa. Sempre que tu quer terminar de editar, não quero mais editar nesta página, quero editar a partir da próxima página, então, em vez de dar Enter várias vezes para abrir a próxima página, escolhe Ctrl Enter ou clica em quebra de página, que ele coloca o ponto de inserção diretamente na próxima página. Vai digitando, de novo, quebra de página, ponto de inserção na próxima página. Esse é o recurso quebra de página. Vamos desfazer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.